Salve, salve, rapaziada! Fala aí, rústico! Beleza? Salve, turma! Rapaziadinha, fala aí! O que nós viemos fazer aqui hoje no Joel, mano? Ah, visitinha rápida e também uma buscação de peça. É isso aí! Peguei um tanquezinho aqui com ele, ó. Tem a DTzinha aqui do Brother também, a mobiletezinha dele e tal. Você é louco! E aí nós estamos aqui, né? Ele foi testar a tequila pra ver como é que tá. Falei pra ele que tá de acerto ainda. Vai demorar um pouquinho pra botar pelo jeito. É, eu tô pronto pra ir já, mas na hora que eu tiver vindo eu já vou mostrar pra vocês ali, ó. Olha lá, ó. Será que tá andando? O barulho dela até duplica. Hã? O barulho dela até tá duplicando. Lá vem o bicho, rapaziada, ó. Isso aí é louco, mano. O bagulho é muito monstro, ó. Gastando pneu arrombado. Esse moleque é doido, véi. Ó lá. Olha isso. Olha o barulho dela, ó. Olha o perigo, é isso aí, ó. Acabou. Acabou. Bom, pode desligar. É isso? E a mãozinha? Estica a mãozinha aí pra mim ver. Você é louco. Deixa a mãozinha esticada. Ô, louco, véi. Tá andando bem, não? Tá andando bem, Jéo? Tá andando bem, Jéo? Tá voando. Que? Mano, esse pneu não canta. Ele faz muse. Ele compõe. Que, Jão? O bagulho é top, mano. Deixa eu ver a mãozinha. Quando abre o estágio... Quando abre o segundo tempo, tem pra ninguém. Segundo tempo não, cara. Segundo estágio. Mas é o seguinte, já é o terceiro. Ó. Porque é o seguinte, esse jicle tem jicle de baixa, de alta, e ainda tem esse power jet aqui. Na alta ele fortalece ainda muito mais, entendeu? E o russo quer ver se o freio do russo está bom. Tá bom esse freio, hein, safadinho? Eu acho que tá. Bom, rapaziada, deixa aquele famoso like aí, ó. Entendeu? Vem aqui, rapaziada, ó. Vai lá, mano. Bota o joinha, fechou? Escreve nos comentários aí. A tequila tá andando bem? Hã? Pra caralho. Tá aqui, ó. E aí, russo? E esse freio aí, tá bom? Tá ótimo. Tô regulando a lenta aqui. E agora? Tem que deixar o que, mano? O like. E o que mais, mano? Compartilhar, né? É isso aí, rapaziada. Pra quem curtiu o estilo da MOBI aí, ó. Diferenciado, né? Tamo junto. É nóis. E se inscreve aí. Deixa nos comentários. E tamo junto, mano.